Foi de 10 de 10 Oh, vai ter que pagar carbo de hoje Não, vai pagar carbo de hoje 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 Se você gastar um centavo vai pagar carbo de hoje Você e eu eleafam E eu sou o primeiro país O primeiro país Não, tem maispis Você tem que ter casamento Ih, é, tem tudo Katherine ... 51,92. 4 pontos por falta. E o resultado foi tido. Continuamos em princípio 17, é de uma correla da manhã.